Música Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Dito teu nome bem alto ao vento Música Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Música 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 A CIDADE NO BRASIL